Fala, Dolistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bem, galera, é o seguinte. Esse aqui é um vídeo entrevista com o Negão do Zap, que foi o segundo colocado aí no Mundial. Então, eu quero poder contar com o seu like, com a sua ajuda aí, com o seu compartilhamento, pra que as pessoas se conheçam mais dele, conheçam mais do cenário competitivo do jogo, conheçam mais de tudo, beleza? É muito importante aqui, esse tipo de vídeo, assim, que a gente bate papo com um cara que foi lá e voltou, seja um sucesso, beleza? Eu vou ser curto aqui, porque o resto do vídeo vai ficar grande aí, eu não quero prejudicar muito chutaca. Deixa o like. Vamos pro vídeo! Bem, galera, estamos aqui com o Negão do Zap, estamos em sala de duelo aqui, a gente vai duelar e bater um pouco o papo aqui com ele, como é que foi a participação dele no Mundial e também a ida dele no Japão, cenário competitivo do jogo, tudo que engloba o universo dele. Beleza, Negão? Como é que tá a vida aí? Cara, dá um salve pra galera aí, velho. Salve! Tá tudo ótimo a vida, tô feliz com a competição e também com a vida, né? E é isso. Isso é bom, isso é bom. Beleza, tô preparado pra primeira, então? Estou preparado. Vou tentar jogar melhor do que da última vez, porque ficaram me criticando nos comentários. Eu leio os comentários, tá, galera? Não falem mal de mim, por favor. Calma, calma, gente, calma. Deixa o nosso Negão aí, galera. A gente vai jogar aqui como se fosse no Mundial, tá? Eu tô com uns decks aqui quase iguais ao do X. Teve uma carta outra que a gente não tinha, então tive que colocar alguma substituta equivalente em aspas. Tô até usando a conta do Felipe, porque o primeiro deck que, por exemplo, eu nem tenho na minha conta, que é a Maga Silenciosa. Negão, aproveitar que tá começando aqui, aproveitar que tá de leve aqui, pra ter minha vantagem campal aqui, né? Como é que foi quando você descobriu que ia pro Japão? Estar deitado na cama, abrir o WhatsApp e falar, Ih, rapaz, eu tenho uma viagem marcada pro Japão pra disputar o Mundial. O que é isso aqui? Eu tava esperando que os dois iam ser banidos, né? Os hackers. Tava só aguardando, mas a gente nunca sabe a competência da Konami ficar naquela apreensão. Aí aconteceu. Fiquei feliz pra caramba, velho. A minha mulher tava assim, próxima, eu disse, tu não vai acreditar. Ela é o que me classifiquei pro Japão. Ela ficou também feliz pra caramba. Velho, foi sensação de dever cumprido, sabe? Foram três dias jogando. Eu já tinha batido na trave duas vezes numa Copa KC. Foi tenso. E tua mulher tem ficado feliz pra caramba, velho? Ficou, porque ela ficava criticando. Tipo, vai dormir, isso é hora, tá jogando. Mas eu tinha que acreditar, né, cara? Eu tinha esse objetivo. Todo mundo que crê em alguma coisa, você tem que ir atrás mesmo. Muita gente desacreditando, mas eu sempre acreditei em mim. Eu sabia, porque eu já tinha batido na trave duas vezes. E sabia que uma hora ia chegar, né? E chegou. Fiquei feliz pra caramba, velho. Não me aguentei, não. Foi tipo, sem palavras, assim, na hora. Porque você joga o jogo há um ano. Eu jogava torneios todos os dias. Sempre pensando em, sei lá, chegar no Mundial e fazer uma boa campanha lá. Ser um jogador reconhecido. Esse era o meu principal objetivo mesmo, assim. Ser um jogador respeitado por todo mundo. Dizer, pô, aquele cara é bom na comunidade brasileira, na comunidade fora. Peraí, peraí, peraí. Eu montei o deck do xixo errado. A gente pode restartar ou restartar ou sai como derrotada a primeira? Você escolhe. Não, pode continuar jogando. Beleza, então. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que sua família reagiu? Sua família é do geral, né? Você já falou da sua esposa, né? Como é que sua família reagiu quando descobriu que você estava indo para o Japão por causa de um jogo de cartinha para celular? A Ninguém acreditou. Toda mãe é preocupada, né? Ela ficou dando conselho do que fazer lá, do que não fazer. E se liga, como é que foi a recepção da Konami para vocês lá? Foi legal? A Konami tratou vocês direitinho? Lá no Japão, sim. Eu só fiquei frustrado porque o meu assento no avião, pelo menos o de ida, foi... Meu Deus. E a viagem foi longa de lá para cá? Muito. Dois dias. Que isso? Eu e o Zeta lá vagando no aeroporto sem destino. E eu tinha que depender dele para tudo, né? Porque lá fora você fala português, você não fala nada. Essa é a verdade. Essa foi a melhor surpresa do Mundial para mim. Apesar que a gente sabe que os lendários são decks metas disfarçados. Cara, a galera gostou muito de assistir os decks lendários. Sim, cara. E dava emoção, sabe? Era muito legal. Mesmo você usando cartas obrigatórias, mas... Até que algumas cartas obrigatórias foram úteis, sabe? Tipo o deck do Odeon. Já vou dar spoiler. O deck do Odeon. Você tinha as encarnações de Apophis. Elas eram bem úteis, assim, para tributo do Vision Hero. Para destruir toda a Backhole. Eram úteis contra Spellbook. Até me surpreendi. Teve muitos jogos que eu ganhei o carro dessas cartas. Principalmente em Mirro Match de Amazonas. Que você tem 10 monstros. E quem tem mais monstros geralmente vence. Isso é legal. O deck lendário acho que foi uma surpresa muito boa. A galera na live gostou muito. Mesmo ele sendo o deck de meta disfarçado. Eu acho que eles foram mais exigentes com os decks lendários. Do que foi aquela ranqueada especial. Ou tu acha que não? Era a mesma coisa, Jeno. É, a gente tem que usar um pouquinho mais de cartas obrigatórias. Na ranqueada especial você usava um número. E alguns personagens eram muito baixos, assim, esse número. Por exemplo, o Esparroba. Eram 3 cartas. Aí lá não. Eles colocaram, acho que, mais 2 cartas ou 1. Aí o deck ficou meio inviável você rodar. E o Audion tinha que usar as 3 traps lá. A Apophis e mais um obrigatório. Inclusive o Zeta, o meu amigo Zeta, tava aperreado. Porque ele tava comprando o box do Ultimate Rising. Pra pegar essa carta pra, quem sabe, montar. E ele pegou de última hora. É interessante que o Zeta era pra estar com a gente aqui hoje. Só que aí ele sumiu. Mas fica um salve aí pro Zeta. Passem na loja dele. Aí tem uma loja lá. Passem lá. Zeta é o cara de gente boa. E deixa eu te perguntar. O que mais você gostou no Japão? No geral. No geral. No Japão. Não precisa ser do evento. De estar no Japão. Nossa, isso aqui é tão legal. Queria isso aqui no Brasil. Modernidade. É muito moderno. O que te surpreendeu de modernidade? Um vaso automático? Arquitetura. Tecnologia. O pessoal é muito moderno, assim. Até as pessoas de idade são muito modernas. É bem louco. E quente, Renan. Gente. O Japão é um país muito quente. Pelo menos dessa vez que eu fui aí. Era 37 graus à noite. Nossa. E tu é do Nordeste, né? E eu sou do Nordeste. Deixa eu te fazer mais uma pergunta agora. Ainda do assunto de coisas que você gostou no Japão. O que você mais odiou no Japão? O negócio que tu viu e tu falou. Mano, no Brasil isso é tão melhor. Ou tipo, putz. Tinha que ter alguma coisa que eu não gostasse aqui. O que eu não gostei tanto? Comida. Principalmente comida industrializada. Que você compra inconveniências muito ruim. E a gente tava falando aqui antes de gravar o vídeo, né? Você falou que vencer a partida de deck lendário era muito importante. Porque os outros duelos eram metas versus metas. Então você ficava muito na dúvida ali do que poderia acontecer. Quem ganhasse todas nos decks lendários tinha a vantagem de só precisar ganhar um nos decks metas. Isso aí podia ser decidido facilmente na sorte. Você podia simplesmente dar sorte com um deck meta e vencer ele. E só se concentrar nos decks lendários. Deck lendário era o que decidia. Aí o meu último deck sempre era o que todo mundo aí em casa sabe. Deck de Noble Knight, velho. Fez muito sucesso com a galera, cara. A galera aí é um delírio. E várias piadas envolvendo o fato do Negão do Zap ter algo muito grande. E eles estarem com espadas. Com conotações sexuais. Dúvidas piadas do gênero. A galera curtia, a galera curtia. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. O que você achou do nível dos jogadores competitivos dos outros países que você conheceu? O Xixo, o campeão que a gente chama de Jorge aqui no Brasil. Porque a gente não lembra o nome dele. Eu achei muito alto, cara. Mas os caras tem um jeito de ver o jogo diferente, que tu viu ou não? Todo mundo mesmo nível? Sim. Alguns são meio diferenciados, assim. Os três japoneses em si, todos eles eram bem diferenciados, assim. Eles sabiam fazer a leitura muito certa do jogo. Raramente erravam. A construção do deck deles, quando eu sacava, assim, quais habilidades eles podiam estar usando. Porque antes do jogo você tinha que ficar deduzindo o que eles estavam usando. Aí eu ficava, pô, se ele tá usando o deck dessa forma, é muito criativo. Por exemplo, um japonês tava usando a habilidade do Mokuba. Aquela que você puxou uma prismática do deck. Aí eu disse, caraca, essa habilidade é muito boa com o Amazonas. E ele tava realmente usando o Amazonas. Esse japonês, o campeão, usando essa habilidade show do Pesadelo. Amei muito. Nossa, que burrice que eu fiz agora. Se fosse no Mundial, eu ia deduzir que você tinha Trunede. E ia dar isso aqui logo na main face. Relaxa, relaxa, eu vou te dar um spoiler. Você ainda vai ter um próximo turno. Não, eu não vou arriscar. Vou fazer isso aqui mesmo, mesmo sabendo que eu perdi duas cartas. Mas elas não vão ser perdidas, não. Vou fazer uma pergunta aqui, cara. Como você se preparou? E o que você indicaria pras pessoas, nesse exato momento, poderem se preparar no Duel Links? Você tem que estudar o jogo. Você tem que ver o jogo coisas que ninguém vê. A tendência do meta, isso é o básico, assim, pra você construir seus decks. O que estão usando. O que eu posso usar pra melhorar meu deck contra tal deck. Ou, não, isso não é necessário. Eu tenho que utilizar uma carta menos usada porque o meta tá dessa forma. E nisso você vai modificando seus decks. A construção do deck, ela é 50% do jogador. Se você não saber construir um deck, praticamente você não chega a lugar nenhum. Nem no Duel Links, nem em jogo nenhum de cartas. Quase todos os meus decks, eu tive que revisar ele várias vezes. Pra saber, de repente, qual carta seria melhor encaixar contra tal deck. Eu não construí meu deck em uma hora. Foi várias horas, assim, eu revisando. E o segundo é assistir jogos de pessoas boas. Você tem que ver jogadas novas. Você aprende uma coisa nova cada dia no Duel Links. Por exemplo, tem uma jogada que eu aprendi no antigo Spellbook que eu não sabia. E essa jogada aí foi o que talvez eu nunca teria descoberto sozinho. Eu descobri vendo um jogador fazer. Que era uma jogada bem pensada. Que você tinha que banir uma carta do cemitério pra depois puxar ela pra mão. Aí, assim, você meio que fazia cinco cartas no cemitério. Aí você conseguia fazer um turno um que seria ruim. Ser bom aí você já invocava dois monstros. Eu já puxava uma carta pra mão. É a jogada mais clássica, assim, do Spellbook antigo. Basicamente, foi aquele deck que me deu o top 3 no Mundial. O deck de Spellbook é um deck que eu acho maneiro de jogar. Por conta que você tem que sempre pensar muito no que você tá fazendo, calcular, olhar o campo. Eu gosto muito do Spellbook, cara. O Spellbook, Renan, depois que eu pensei bem, foi o deck que talvez eu fiz mais misplay. Eu podia ter ganhado vários duelos. Mas eu meio que compliquei, eu meio que queria jogar seguro. Por exemplo, muitos duelos era só, praticamente, eu suicidar o mago silencioso e puxar o level 8. E muita gente tava me alertando a isso. Olha, teve um jogo que tu ganhou, mas tu podia ter ganhado ele mais fácil. É que você fazer o suicídio da tua carta é uma coisa que você pensa todo momento, né? Vamos concordar com isso. Mas é uma jogada muito boa, né? Você matar a maguinha pra trazer a mais forte e finalizar e tal. É porque muitas vezes eu ficava vendo, assim, o cara tinha uma carta baixada e eu não queria arriscar também. Mas, realmente, muitos duelos, se eu tivesse feito isso, eu teria ganho mais facilmente. Mas nem tudo que vem fácil, né, é bom, né? No final, eu tomei a decisão certa. Esse deck é muito bom, cara. Eu preferia a versão antiga. A versão antiga eu achava bem mais complexa. Tá, eu vou deixar. Se for o que eu tô pensando, que ele vai invocar, isso não vai ser legal. Muito na merda. Minha mão brincou muito. Certamente que sim. Eu vou fazer uma loucura aqui. Não façam isso em casa. Maguinha. Ah, sim. Surprise, motherfucker. NÃO NÃO! A loucura era deixar mesmo. Eu podia ter protegido, sabe, o meu mago silencioso. Nossa, eu perdi. Não, não, vai, vai, vai. Clica aí, desliguei o botão, desliguei o botão. Tu não vai perder por tempo, não. Relaxa, desliguei até o meu botão aqui. Eu vou jogar seguro aqui. Ih, o tempo tá acabando, hein? Me apressa não, seus merda. Tu não tem noção de quantas no mundial eu ganhei assim. Na qualificatória. Os caras perdendo o carro do tempo. Eu quase perdendo o carro do tempo. Várias vezes. Teve duelos que eu ganhei faltando um segundo. Tava com uma Thresh. Isso do seu segundo mago aí eu ativado. É. Essas leituras assim do jogo que você faz, fazem toda a diferença. O que você acha da ranqueada atual, das Copas K6 e da forma de classificação para o Mundial? Nossa, só tenho a falar coisas ruins. Meu Deus. Eu não gosto da Copa K6. O que eu gosto da Copa K6 é que é apenas um lugar bom pra você meio que testar seus decks do meta e ver também como tá mais ou menos o seu nível comparando as pessoas de outros países. Mas eu não gosto da Copa K6. A forma de classificar para o Mundial também, eu até comentei com o rapaz da Konami e disse Olha, é complicado você ter que jogar três dias sem dormir, sem comer direito. Tudo bem, esse Mundial eu fiz as minhas coisas mais moderadamente, mas mesmo assim é muito complicado. Devia ter o que de diferente? Um teto? De partidas que poderia fazer? Devia ter um teto. Um número de partidas que você pode fazer dentro de 24 horas. Geralmente a ranque é o dia no Dual Lynx. Ele termina aqui no Brasil às três da tarde e no Japão às três da manhã. Mais ou menos isso. Você coloca um limite de partidas para os jogadores. Pode ser sem partidas. Ainda é muito, Renan. Sem partidas é muita coisa. Eu não fiz 300 partidas no Mundial. Eu acho que 100 é muito. Devia ser mais ou menos umas 70 por dia, 60 por dia. 100 no total seria legal? Eu acho que seria muito. 100 no total em três dias. Vou puxar aqui. Eu perdi, tá? Minha mão brincou absurdamente. Tô com dois malícios, dois mudar a máscara e uma trunete na mão. Ó, tá vendo como essa habilidade é boa? É uma carta a mais na mão. Isso é muito importante. É quando você joga num alto nível, a todo momento você tem que ficar contando a sua mão pra ver se você tá em vantagem com o oponente. A partir do momento que você tiver menos cartas contando o campo e a sua mão do que o oponente, às vezes os seus pontos de vida estão maiores, os deles estão quase zerando, mas ele tá na vantagem. Ele pode facilmente ele vencer. Isso é muito importante. Num alto nível, você sempre manter a vantagem numérica de mão e de campo. E sempre ter um bom deck que ele consegue fazer mais um, né? O pessoal chama de mais um, mais dois. Você gera vantagem, entendeu? Durante um duelo. Vou fazer uma pergunta aqui agora. O que você acha do competitivo do Duel Links e também o que você pode esperar pro futuro dele? Levando em consideração outros jogos no qual os jogadores profissionais conseguem ganhar dinheiro e viver nesse jogo. Por exemplo, você tem aí Clash Royale, que é um jogo de celular em que existem jogadores profissionais de Clash Royale. O que você me diz de como o Duel Links poderia trabalhar melhor isso? Poderia, talvez, monetizar torneios? Tua visão sobre como um jogador poderia ser profissional no Duel Links, levando em conta que não tem jogadores, na verdade, atualmente, que vivem de Duel Links. Os que vivem de Duel Links são os youtubers. Eu ganho um dinheiro. Eu vivo minha vida através do meu canal. O meu canal, o foco dele é o youtuber. Você vê a área, o Great Rock também, os outros gringos lá, como Guns, The Cage, Ryu também. Claro, tudo isso tem por fora também, além do canal do YouTube. Agora a pergunta é, Duel Links, você acredita que pode chegar nesse nível ainda? O que você acha? Eu acredito que não. Tanto é que a Konami nem incentiva nos torneios dela premiações em dinheiro. É como se ela projetou o jogo meio pra ele não ser profissional. É como eu disse, ela não paga em dinheiro os torneios dela, entendeu? Então eu acredito que não. Por enquanto, o Duel Links, ele é amador e ele vai continuar um bom tempo aí. Infelizmente, né? A gente quer ver um Duel Links profissional, a gente quer ter esse sonho, sei lá, de se tornar um jogador profissional, viver o jogo. Mas por enquanto, eu acho que não. Fazer as perguntas aqui da galera do Twitter. Vamos ser rápido, que o vídeo já tá longo já. Eu prometi pro chuteca ser pequeno, mas ele já vai chorar já. Leonardo Israel, como foi ser chamado de N do Zap no Japão? Até curioso, vocês sabiam o que era o Negão do Zap ou não? Foi uma forma de censura, né? Eu perguntei se podia usar meu nick, eles disseram que não, aí eu tive que abreviar o meu nick. Aí eles pediram qual era a tradução do nick. Aí eu meio que falei, Neg do Zap. Aí o Zeta me alertou, não é bom você falar isso. Diz N mesmo. Aí eu falei, ah, tá bom, N. Aí ele escreveu lá, N do Zap. Foi essa história, assim, do nome. Lucas Dias mandou. Foi difícil aguentar a pressão da turma brasileira, depositando toda essa confiança em você? Foi muito, cara. Assim... Porque, Renan, a premiação do segundo colocado pro terceiro não muda nada. Então, realmente, eu tava querendo ser o campeão, mas pela galera. Porque também, assim, no final também não muda tanto as coisas também. Do primeiro pro segundo, entendeu? Era realmente pela galera que eu queria ser o campeão. Era o hype, era todo mundo torcendo, todo mundo depositando esperanças em mim. Então, eu queria ser o campeão pela galera. Se fosse só por mim, até ficando em quarto tava bom. Praticamente isso. Mas só que, como a galera tava muito esperançosa, eu queria uma comemoração. Todo mundo feliz no final. Eu disse, não, cara, eu vou tentar ganhar do Xixo. E meio que eu já sabia que era o japonês que ia ganhar do Jenkins. Ia pra final. Eu já tava também estudando ele. Tanto é que a minha segunda anotação, a minha primeira foi pro Xixo. Que era meu adversário, eu tinha que me concentrar nele primeiro. E depois dele, eu fiz as minhas anotações todas baseadas no japonês. E meio que ignorei o Jenkins. Porque eu previ, mais ou menos, que o japonês ia pra final. E ele foi. E era mais ou menos isso, assim. Era mais pela galera, por eles. Porque por mim, eu já tinha ficado. Quarto lugar já tava bom demais pra mim. Mas como eu tava fazendo por eles, eu tentei ir mais longe. Infelizmente, não deu na final. Mas acontece, cara. É o que eu disse à galera. Tem que saber perder, velho. Se não é o teu dia hoje, vai ser amanhã. Tanto é que eu bati na trave em duas Copa KC. Teve uma Copa KC que eu liderei. Todo momento e último dia, eu simplesmente fui chutado do Top 10. Saí só perdendo. Perdendo. E no final, nem no Top 500 eu fiquei. Teve outra KC que eu fiquei em segundo. Que foi a que o Zardust, muito tempo ficava em primeiro. Eu fiquei em segundo. E naquela Copa KC, eu não fiquei nem entre os mil. Só pra você ter uma ideia. Eu cheguei a ser o segundo. E o quarto melhor do mundo naquela KC. É isso, cara. Você não pode, tipo, se não foi agora, vai ser outro dia, velho. Exista não. Mais uma pergunta aqui do André Souza. Qual foi a match que você achou mais difícil e a mais fácil? E qual, na sua opinião, foi o deck mais forte? E o que fez mais diferença? O deck puro ou o deck lendário? Isso você viu que já respondeu. Mandou bem nas finais, hein. Parabéns. Tamo junto. Como eu já tinha respondido, deck lendário. Fazia toda a diferença. Match mais difícil de eu olhar o deck e imaginar o deck do cara. E eu pensar, putz, esse vai ser o deck mais difícil pra eu ganhar foi de japonês. Porque eu fiquei uma noite toda pensando nos decks dele. E na minha cabeça eu não ganhava nenhum, infelizmente. Eu não queria contar logo a galera, pra galera meio que não desanimar. Mas eu ficava imaginando, tipo, putz, se ele sair só com essa carta, ele ainda consegue segurar o jogo contra esse meu deck. E a única forma que eu tava meio que pensando em ganhar, era snipando os decks dele. Tipo, conseguir acertar cada deck dele, pra eu sair com a melhor match possível. Tanto é que por isso que no último jogo contra ele, eu usei uma formação de decks que eu não tava usando. Praticamente quase jogo nenhum. Eu começava com SB, naquele jogo eu comecei. Eu acho que eu usei o NK segundo, quase não usei. Mas naquele jogo contra ele eu usei pra meio que quebrar os meus padrões, né. Porque todo mundo, o Renan lá, tava anotando os movimentos de todo mundo. Todo mundo sabia quais eram os decks que eu usava e a ordem. E eu tava fazendo a mesma coisa que eles. E você meio que tem que estudar eles e estudar a si mesmo. E eu percebi que meu padrão de decks era X e eu tinha que mudar. Se eu quisesse causar alguma surpresa e quem sabe o título, né. E era esse o segredo, era você estudar, cara. Todo mundo tava estudando. Todo mundo sabia o deck de todo mundo pelos replays. O Vlocado mandou, como era a relação com outros players? Vocês interagiam ou era cada um no canto? Antes dos jogos, todo mundo interagia. Lá, meio que ficava cada um mais na sua. Mas nos intervalos, todo mundo meio que ficava lá conversando, nos grupos. Eu ficava mais próximo do Zeta, né. Por ele falar português. E também, caso alguém falasse comigo, meio que ele tava ali pra tipo, ó. O que esse cara aí tá falando? Pra eu saber responder. A gente tinha uma certa interação, sim. Nos intervalos dos jogos. Mas no momento do jogo, era cada um na sua. Cada um nas suas anotações. Ninguém queria mostrar o que tava escrevendo. De ninguém. Alguns nem precisar. Porque, tipo, os japoneses escreviam tudo em japonês e ninguém entendia, né. Tanto é que o campeão, em vários momentos, ele deixava meio que o papel dele assim, próximo. Aí eu dava uma olhadinha. Tudo japonês. É chinês? Eu vou olhar o quê? Japonês, chinês, sei lá. Aí eu meio que ignorava, né. Mas eu via lá no papel. Ele escrevia assim, zap. Aí eu já sabia que era tudo sobre a minha pessoa. Essa pergunta aqui, as pessoas mandaram muito isso no Twitter, né. Como eu abri, né. Então eu vou fazer a pergunta. Qualquer coisa a gente corta. Alguma repercussão no Japão e lá no evento sobre a história das gemas, do Alguém de Mais Gêmeos, os nerds. Toda essa ideia da Konami tá deixando o jogo menos legal para os free to play. Não. Tipo, eu não falei, né, nada. Talvez se eu falasse, eles meio que, talvez, me desclassificariam. Aí eu meio que não quis arriscar. Mas, sinceramente, ninguém comentou, não. Assim, até teve um momento que eu queria fazer uma brincadeira com o Zeta, né. Tava todo mundo na sala de reunião. Era uma sala lá só com os jogadores do TCG, do Dragon 2 e do Duolinks. Os melhores estavam ali. Era algo louco. Você ficava conversando, os caras jogando. Você sabia que os caras eram conhecidos. Era algo fantástico, velho. E, tipo, ninguém falou nada. Aí teve até um momento que eu tava brincando com o Zeta, dizendo assim, Zeta, se esconde aí atrás e fala assim, meio que alto e baixo. Tipo, I want to my game. Pra ver o que não fala. Aí o Zeta, não, eu não vou falar. Não vou falar. Mas ninguém falou, eles não discutiram nada sobre isso. Beleza. Legal, é isso então. Muito obrigado por participar aqui. Quero deixar você aí fazer o seu momento de agradecer as pessoas que te ajudaram nessa caminhada aí pro Japão, hein. Mandar um beijo pra você. Pra sua mãe, pra sua mãe, pra sua pai. Eu quero mandar um abraço pra todo o meu time. Que é a Prue. É um time brasileiro. Pro meu time na gringa. Que é a Faraó. Pra galera do seu Discord. A galera do Discord da Team Wars. Que é um campeonato que eu participo de clãs, times. E agradecer a todo mundo que me apoiou de verdade mesmo no Mundial. Eu, quando eu passei pra final, fiquei muito emocionado, cara. A galera, abaixa a cabeça não, cara. Você é do nível dos caras. Você é... Você consegue. Você é o melhor. Velho, aquilo ali foi sem palavras. Todos os youtubers que me apoiaram. Que transmitiram. Agradecer a você também. Mandar um abraço pro Miguel. Fiquei triste mesmo por ele não ter participado. Ele é um cara que me influenciou muito no jogo. É agradecer, tipo, a todo mundo, cara. Que apoiou, que esteve junto, velho. Eu espero que próximo ano, que não seja eu. Que seja outra pessoa, mas que chegue lá e ganhe, velho. Eu sou muito patriota, sabe, Renan? Eu acho que o Brasil é um país que tem muito potencial em tudo, velho. Agradecer de verdade. Obrigado a todos. Obrigado, Negão do Zá. Obrigado aí pelos seus momentos aqui, por esse vídeo aí. Espero que a galera aí tenha gostado aí. Bem, galera, esse é o vídeo de hoje, tá? Não quero mais uma vez me alongar, mas mais uma vez quero poder contar com o seu like. Por mim, pelo Negão, por todo mundo aí. E também com o seu compartilhamento. E dá uma olhada no seu sinistro do canal também. Então é isso, galera. Sem enrolações aí. Obrigado, Negão do Zá. Obrigado aí, todo mundo aí. Valeu. Tamo junto. Fui!